Rego, rego, rego Rego, rego, rego Rego, rego, rego E aqui, hoje aí, em especial, estamos aqui com o Datão Fala aí, galera, fala, crush Isso aí, vamos lá, agora correr aqui, que o bagulho é dojo Eu também te amo, crush Ô, Arma X, desculpa, não, peraí Caralho, esqueci do Arma X, cara Essa porra fica calado Estamos aqui também com Eu não vou calar a boca, filha da porra Estamos aqui também com o Arma X, eu sei que agora ele vai ficar puto E não vai querer falar mais nada, mas ele tá aí também Já peguei, eu sou muito pica Foda-se Foda-se Que isso, cara, que ignorância é essa Nossa senhora, coisa do demônio ali Vai, Datão Vou até parar de gravar essa porra Desistindo, Rafa Puta, que corrida do capeta, cara Eu não consigo passar da... Ô, vai tomar no cu Cara, eu não consigo acertar a porra da... Aí, Cláudio, aí, Cláudio Tamo de um, tamo nozes, hein Tamo nozes Caralho, só porque eu não tô gravando, mano Vai tomar no cu Isso nunca aconteceu, é mentira Tudo que você fala é mentira Nossa, eu peguei o checkpoint agora, inimigas Eu peguei também, caralho, que isso? Ah, não Que isso, avestruz? Avestro? Avestruz? Aonde é que tá o checkpoint aqui, tio? Tem que ir pela coisinha aqui Ah, Cláudio André Avestruzão Como que você passou nessas bordinhas aqui, cara? Que bagulho difícil do caralho É difícil, eu errei uma vez Ó o 3K aqui com o vovô transudo, vai Tá ligado, né? Vamos transante, vamos transante, já caiu Porra, filha da puta Cara, é um mistério pra mim como vocês conseguem fazer isso tão rápido, cara Transante Caralho, vários Kit Kat aqui, velho Vai Vai Igor, sua bicha Que isso, cara Ah, eu peguei pelo menos foi Ó filho da puta Que filho da puta Fantasma Como assim? Fantasma tá o caralho, que tá fantasma, seu porro Tá fantasma, porra, você é louco Fantasma o caralho, que tá fantasma, minha merda, doidão de pós Filha da puta Não Caralho, Krusty, tá bugadão em cima da volta pra mim O Krusty tá bugado, tá, ele Krusty Ele tá de pés, mano Ele tá de pés Ele tá no modo manequim aqui, cara É o Criss Angel Caralho, como é que passa essa porra aqui Ah, meu Deus do céu Não me atrapalha, fica da porra Caralho, Doc, como é que passa essa porra aqui Viado Não, eu quero saber como é que passa aquele ferro Não, não, não Caralho Caralho, viado O Krusty é Glitcher, velho Ele tá de costa, andando de costa ali É, ele tá sempre de costa Eu sou o Michael Jackson da mobilete, viado É mesmo? Ah, pra se ferrar, velho Vai daqui, agora só falta uma criancinha Ah não, cara Deixa pra lá Eu ia falar uma merda agora que caralho Ia dar uma de rafiabaços aqui, deixa pra lá Melhor não Ai, ai Opa, 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 opa Eu, seria eu Não, não vou falar agora não, deixa eu ver Seria eu, seria eu, nada, só peguei o checkpoint aqui Por enquanto Que isso, que deselegante Porque ninguém perguntou mesmo Ué, e é verdade, ninguém perguntou mesmo não Não, não, não Caralho, que eu ia comi Cadê o dato? Eu Ah tá, caiu da paria aqui Achei que tinha dado regikit Tá louco Ah não, ah não, ah não, ah não. Ahhhh. Não preciso pegar até agora. Mano, o bagulho ali, você foi querer fazer uma roubadinha ali. De anão? Alguém falou leme holandês aí. Hein? De anão? De anão? Ué, que porra de caminho que fizeram nesse cara aí? Ou o Claudio André? Ah tá, consegui, Claudio. Caralho, cara, eu não consegui até agora, tô me sentindo que nem um fado aqui. Ah, não acredito. Aí é feio. É, eu sei. I know. Ah não, vai chupar uma piroca. O jogo e o arroz. Até vou. Abrazado. Caralho, cara. Até iria, ô fada. Ah não, vai se fuder, cara. É, já me fudeu aí, a gente manda... Vai ter uma fudelança de caralho aí. Ae, peguei, porra. Eu sou pica pra caralho, otários. Não tem nada, tem o maior cuzão. Se você tivesse em primeira... Pior que eu sou cuzão, meu. Ah, o Doctor, é sério? Tem piruzinho de madeira aqui em cima? Peruzinho é dislike, né? Caralho, você passou. Puta que... Passei, se lascou, foi querer me fuder. Chupa. Caralho, mandei... Mandei a pomba gira agora sem querer. Ai, Doctor, tá gravado. Eu passei o piruzinho de madeira de primeira, viado. Foda-se! Caralho, eu sou... Pica. Tá de sacanagem, cara. É, é só falar em peru que você já vai correndo mesmo. Claro. Ah, agora fudeu. Como é que eu vou cair vivo aqui, Doctor? Fala pra mim. Drocto? Drocto? Nossa, a conexão com a sacada foi perdida. Que isso, caiu? Caiu minha conexão. Caralho, que viagem. Viu, Datão? Tô sabendo essa conexão. Ainda bem que eu estava gravando, cara. Tá aqui o... Eu quero prova. Eu quero imagem. Peru que você já vai correndo mesmo? Claro. Ah, agora fudeu. Como é que eu vou cair vivo aqui, Doctor? Fala pra mim. Drocto? Drocto? Nossa, a conexão com a sacada foi perdida. O senhor e a senhora devem estar pensando que já viram esse comercial. O senhor e a senhora estão pensando que já viram esse comercial. Se fudeu. Quero prova. Eu quero imagem. 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 Se fudeu. Quero prova. Quero prova. Eu quero imagem. Se fudeu. Transcrição e Legendas Pedro Negri